Muito bem, continuando então o estudo do acesso e manipulação de dados em arquivos XML, nesse momento a gente vai então ver como o C Sharp fornece mecanismos para a gente acessar e manipular dados em arquivos XML por meio do padrão da especificação do W3C para o DOM para XML. O DOM, que significa Document Object Model, que permite a gente acessar os dados ou os elementos e os valores de um arquivo XML em uma estrutura de árvore. Então eu estou com essa imagem novamente, que é uma imagem que nós já observamos, já vimos anteriormente, estou recuperando ela para a gente relembrar um pouco. Quando nós falamos então em acesso por meio do DOM para XML, a gente fala em encontrar um nó raiz, encontrar nós de elementos, encontrar nós de atributos e nós de texto, ok? Na figura nó raiz, nós de elementos, que são estes nós aqui, e os nós de atributos, né? Além dos nós de texto, né? E aí, por meio do DOM, por meio desse padrão, a gente faz a navegação. Lembrando que, nesse caso aqui, é uma navegação bidirecional. Outra característica importante, em relação a um documento XML, a estrutura, né? É que, com exceção do nó raiz, todos os demais nós têm apenas um pai. Então observe que tanto nó de texto, nó de atributo e nó de elemento, todos têm apenas um pai, com exceção do nó raiz, que não tem pai, né? No entanto, um nó pai, ele pode ter diversos nós filhos, né? Então aqui eu tenho os nós filhos. Os nós filhos, quando um nó filho tem no seu mesmo nível, ou seja, todos os nós que têm o mesmo pai, né? Como, por exemplo, esse conjunto de nós aqui, e esse conjunto, outro conjunto embaixo de telefone, e o conjunto embaixo de pessoa, esses nós aqui são chamados de nós irmão, nós irmãos. E o padrão especificado para o DOM, justamente, viabiliza essa navegação entre irmãos. Ok? E aqui também. Quando nós formos fazer a navegação, utilizando esse mecanismo, a gente vai perceber que a gente vai ter acesso bidirecional para os nós, e para os atributos e assim por diante. Tá certo? Vamos ver, então, a classe no C Sharp que nos fornece essas funcionalidades. Lembrando, ou ressaltando, que no C Sharp, a manipulação de documentos pelo padrão DOM, a gente faz do documento XML, a gente faz pela classe XMLDocument. Ok? Que é essa classe que eu já tenho aberta aqui. Classe XMLDocument, essa classe aqui. Ela vai ter um construtor convencional, né? E um construtor que recebe parâmetros. Nós vamos utilizar, no nosso exemplo, esse construtor aqui. Esse construtor é o mais utilizado normalmente. Nós vamos ter algumas propriedades, algumas mais utilizadas, outras menos. Eu vou me concentrar especificamente naquelas que a gente ou vai utilizar no nosso exemplo prático, ou naquelas que a gente pode utilizar mais. Uma delas é a propriedade atributos, que retorna a lista de atributos de um determinado nó. Então, quando nós estivermos com o XMLDocument aberto, a gente vai observar que nós vamos estar navegando por esses nós, ok? Então, se nós estivermos posicionados, por exemplo, em cima do nó telefone e chamar a propriedade atributos, a gente vai receber uma coleção com os atributos que esse nó tem. No caso aqui, a gente só vai ter um atributo, que é o atributo tipo. Além desse atributo, outro importante atributo é o childNodes, onde nós vamos, uma vez que a gente está posicionado em um nó, como por exemplo, pessoa que tenha filhos, nós vamos então receber a lista de filhos, uma coleção para percorrer com a lista de filhos, ok? Muito bem. First child vai me retornar o primeiro filho, que no caso é nome. Inner text, que nesse caso aqui vai me retornar o texto de valor de todos os do nó e de seus respectivos filhos. O inner xml, que vai me retornar o xml dos filhos, do nó que eu estou posicionado. Então, no caso aqui, se eu estiver posicionado no nó de telefone e chamar o inner xml, a propriedade, acessar a propriedade inner xml, o que eu vou obter aqui de retorno vai ser um xml que contém a tag de abertura e fechamento de código país, tag de abertura de ddd, o valor 01 e a tag de fechamento de ddd, a tag de abertura de número, esse valor e a tag de fechamento de número. Exatamente isso que a gente vai receber. Então, ok? Algumas outras propriedades. A propriedade i tem a propriedade last child, que, diferente da propriedade first child, que nos retorna o primeiro filho, a propriedade last child retorna o último. Então, veja só, nós temos três propriedades básicas. Child nodes retorna todos os nós que são filhos do nó para o qual a gente está posicionado. Propriedade first child, o primeiro nó, last child, o último nó. Observe, então, que aqui isso nos viabiliza a navegação bidirecional, né? Tanto do primeiro para o último, quanto do último para o primeiro. Propriedade name, que retorna o nome do nó para o qual a gente está posicionado. E mais uma propriedade interessante de navegação, que é a next sibling, né? Que, na verdade, é filho, o próximo filho. Então, aqui, na verdade, não é próximo filho, é próximo irmão. Então, nós temos nome, na verdade, nós temos o nó pessoa que tem três filhos, nós estamos posicionados no nome. O próximo irmão de nome é e-mail, e o próximo irmão de e-mail é telefone. Outer XML, que retorna todo o XML desse nó e dos filhos. E, em relação ao inner XML, a diferença é que o Outer XML vai trazer, inclusive, a representação XML do nó para o qual a gente está posicionado. Nó pai, então, observe que, além da gente navegar na horizontal, nós conseguimos navegar na vertical também, né? A gente já sabia que navegava na vertical porque a gente já ia aos filhos, mas a gente consegue uma referência para o nosso nó pai, ok? Então, se eu estiver posicionado em telefone, eu consigo tanto navegar em relação aos meus nossos irmãos, e-mail e nome, consigo navegar nos meus nossos filhos, e consigo uma referência, uma navegação para o meu nó pai. Irmão anterior, se eu tenho irmão posterior, eu tenho também navegação para o irmão anterior. Valor, uma propriedade importante também, que é para capturar o valor que tem aquele nó. Os métodos que a gente tem, appendChild, observe que o appendChild a gente vai utilizar para fazer alterações no nosso documento XML, quando a gente quiser adicionar um nó, e essa adição de nó ocorre justamente no final da lista, né? Então, se eu estiver posicionado no nó, a pessoa ir fizer um appendChild, ele vai adicionar aqui, ó. Vai adicionar um elemento extra, na verdade, ele vai vir para cá, né? Seria um outro nó, ok? O método para criar um atributo, cria um atributo, então, né? Vai retornar um atributo que foi criado, e esse atributo que foi criado, ele deve ser adicionado ao nó, né? E, além de ser adicionado ao nó, tem que ser adicionado um valor a esse atributo. Criação de comentário também tem que ser adicionado à árvore. Criação de elemento, né? Cria um elemento, esse elemento também é adicionado à árvore. Lembrando que o parâmetro aqui é o nome do elemento, e o parâmetro aqui é o nome do atributo, né? Criação de navegador, esse navegador a gente vai ver, vai ver a criação desse navegador quando nós falarmos do uso do padrão XPath, da navegação XPath, especificação. Então, ok. Outras criações de nó, criação de nó de texto, métodos básicos, criação de espaço em branco, busca de um elemento por ID, busca de um elemento por tag, por nome de tag, Então, consulta interessante, se eu quiser buscar, por exemplo, todos os e-mails, eu vou utilizar o getElementsByTagName, vai me tornar a lista de e-mails, né? ImportNode, o método load, e na implementação que nós vamos ver, o que a gente utilizou é o load por string, onde eu vou passar como parâmetro o caminho para o arquivo XML, se eu não tiver em um arquivo esse XML, por exemplo, se ele receber como parâmetro uma string, que seja uma XML, aí eu vou fazer a carga no meu objeto XMLDocument por meio do método loadXML. Método PrependChild, que é similar ao método AppendChild, que é similar ao método AppendChild, por sua vez, ele adiciona na frente, PrependChild, ele adiciona como primeiro elemento da lista. O AppendChild, ele adiciona ao final da lista, PrependChild, no início da lista de nós filhos. Leitura de nó, remoção de nó, remoção de nó filho. Salvar, né? Então, faço a carga por meio do load, e depois, se eu produzir alguma alteração, eu salvo por meio do método Save. Seleção de nós, validação, que a gente vai ver mais para frente. E era isso, né? Aqui são alguns eventos. E depois você dá uma lida com mais calma, né? Dá uma passada, mas com certeza, aquilo que é mais utilizado a gente viu, acabou vendo agora, tá? Muito bem, vamos ver então, a diferença da leitura para... de um documento XML utilizando o Reader e utilizando o XMLDocument. Primeiro a gente faz do Reader. Então, aqui está, né? Observe, né? Aqui eu tenho a consulta dos e-mails. E se nós fizermos agora a leitura... XMLDocument, a gente observe. Ele emendou aqui embaixo, né? Mas fica a mesma coisa. Tá ok? A mesma estrutura. No visual, aqui, a gente não percebe diferença. Tá? A única diferença que dá para perceber é que a implementação não está boa, né? Porque observe que ele não está fechando as tags, né? Ele está abrindo, mas não está fechando. Tá ok? Tem algum erro no código que eu não implementei esse fechamento de tag. Mas tudo bem. Bom, vamos retomar para cá. Porque se nós abrirmos o XML, de cadastro ele está... Ele tem o fechamento, né? Isso mesmo. Então a gente vem para cá. Então vamos ver o código de acesso aos dados. Mesmo procedimento básico, seleção do arquivo. Aqui nós vamos... Aqui nós vamos... Deixa eu fazer um outro teste. Ele realmente não está fechando, né? Muito bem. Então aqui, selecionei o arquivo. Se o caminho for diferente de nulo, nós vamos... Instanciar o novo XML document, fazer a carga desse documento, desse arquivo. Aqui é a configuração do listbox. E aqui, então, nós vamos iniciar a navegação do nosso arquivo XML. A navegação utilizando a estrutura, o padrão DOM. Então observe que a primeira coisa que eu faço, eu estou no nó raiz, e a primeira coisa que eu faço é capturar os nossos filhos. Vamos ver o documento? Então, abriu o meu documento cadastro.xml, e aqui, logo de início, eu vou ter dois nós. A declaração e o meu nó propriamente dito, que é o nó de conteúdo. Vamos assim chamar. O que eu faço, então? Para cada nó que eu for percorrer dos nossos filhos, eu vou fazer um processamento. Se o nó for diferente de declaração, que é o meu primeiro nó, aí sim eu inicio. Eu abro a tag, e chamo a minha navegação em árvore, passando o nó como referência. Está ok? Passando este nó como referência. Muito bem. Uma vez que eu entrei no meu método aqui, então vou entrar em um processo recursivo. Então, chamei o método navegar árvore, e ele vai receber este nó como parâmetro, que no caso é o nó cadastro. E dentro do nó cadastro, o que ele vai fazer? O meu nó recursivo. Eu vou chamar todos os filhos de cadastro. Então, eu vou abrir aqui. Na verdade, eu estou abrindo lá. Muito bem. Abrir, eu vou verificar se é um nó de elemento. Se for um nó de elemento, nós vamos, então, nós vamos, então, abrir o nosso primeiro elemento. Está ok? E, sendo um nó de elemento, eu vou, então, solicitar o próximo filho. O próximo, desculpa, eu vou retornar para a minha navegação recursiva. Vou passando como parâmetro, já que é um nó de elemento, eu vou passar para ele, porque eu vou verificar se ele tem filhos também. E vamos supor que eu cheguei num nó, num nó agora que não é nó de elemento, é um nó filho, um nó de texto. Então, ou seja, ele é nó de conteúdo. Sendo um nó de conteúdo, eu vou capturar apenas um valor e imprimir na tela. Tá? E, se for dessa forma, eu vou reposicionar o meu meu listbox e vou mover para a posição final. Vou adicionar um novo elemento e vou mover para a posição final. Na verdade, bom, aqui eu estou adicionando a última posição. Bom, isso aqui está tudo bem. Poderia ser melhorado esse código, mas não vou entrar nesse mérito agora. Muito bem. Se for um nó de fim de elemento, então, eu preencho com com a finalização. Isso aqui é que está errado, tá? Na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Sempre que ele... Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Sempre que ele sair por aqui e for um nó de elemento, significa que ele chegou ao fim, né? Exatamente. Vamos ver se vai preencher. É agora sim. Vamos ver cadê o pessoal. Está aqui. Abriu o cadastro, abriu a pessoa. Abriu o nome, fechou o nome. Abriu o e-mail, fechou o e-mail. Abriu o telefone, abriu o telefone. Número, número, código, país. E pessoa, fecha. Abriu outra pessoa. Nome, e assim por diante. Então, está. Está corrigido o problema. Era só isso, né? Então, sempre que ele sair por aqui, ele fecha, tá? Muito bem. Então, observe o seguinte. Nós estamos navegando na árvore dessa forma aqui. A gente está indo em uma forma recursiva. Abriu o nó, raiz. Achou o primeiro elemento? Pega os filhos desse elemento. São esses caras aqui. Vou no primeiro filho. Tem nós elementos filhos? Não. Então, eu capturo o texto e imprimo. Saí e vou para o próximo. Tem nós filhos? Não. Tem nós de texto? Tem. Imprime. Vou para o próximo. Tem nós filhos? Tem. Então, vem para cá e preencho. Procuro. Tem nós filho? Não. Tem nós filho? Sim. Imprimo. Tem nós filho de texto? Sim. Imprimo. Retorno. Retorno. E retorno e saio do meu documento XML. Então, estou fazendo uma navegação. Diferente. Veja também o seguinte. Que nesse estilo de navegação aqui. A gente tem uma carga muito maior. Do que na navegação utilizando o Reader. Porque praticamente o Reader a gente só vai andando para frente. Dessa forma aqui eu tenho uma navegação muito mais pesada. Tá ok? Especialmente porque eu estou usando um método aqui de navegação. Que é um método que eu chamo recursivamente. Então, aí acaba sobrecarregando mais o processamento do sistema que está utilizando a nossa aplicação. Da máquina que está utilizando a nossa aplicação. Tá ok? Bom, em relação a utilizar o XML document para leitura. Era isso. Na sequência a gente já vai falar da alteração de documentos. Utilizando o XML document. Ok? Era isso por enquanto. E a gente continua na próxima lição. Então, vamos lá.